Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal aqui, Rony Educação Política. Pessoal, tá tendo uma guerra de narrativas aí, acerca da Shen, Shopee, essas importadoras chinesas, que o governo quer voltar a taxar e acabar com aquela isenção de até 50 dólares. E isso tem gerado um away, muitas narrativas falsas na internet, e eu queria explicar pra vocês, bem mastigadinho, pra vocês entenderem como que funciona isso, tá? Lembrando que você não é obrigado a concordar comigo, você pode discordar, ter uma opinião A, opinião B, independente de qual seja a sua opinião, eu espero que pelo menos as pessoas entendam. Entendam por que o governo tá tendo essa atitude e por que alguns setores são contra, tá? Então você é livre pra concordar ou discordar. Eu vou criar um exemplo hipotético. Imagina que aqui no Brasil tem um senhor chamado João. Ah, o seu João tem uma fabriqueta de camiseta. Ele comprou umas máquinas com o dinheiro dele, pegou o fundo de garantia, e ele vai fazer umas camisetas estampadas com personagens da Disney, pronto. Vai colocar princesas, personagens, o seu Frederic, vai fazer as camisetinhas pra crianças estampadas da Disney. Quando o seu João for calcular tudo que ele gastou, mão de obra, custo, e mais os impostos que ele tem que pagar no Brasil, ele vai ter que vender no mínimo, no mínimo, cada camiseta estampada dessa por 50 reais. Ele fala, poxa, eu não consigo vender por menos, porque eu tive um gasto comprando matéria-prima, tenho gasto com funcionário, temos imposto federal, estadual, e dependendo da cidade até municipal, então eu vou ter que vender por 50 reais. Enquanto isso, e ao mesmo tempo na China, tem um senhor chamado Wong Lee. O senhor Wong tem a mesma ideia. Ele monta uma fabriquetazinha de camiseta estampada, ele estampa personagens da Disney, e o seu João percebe que os brasileiros gostam desse produto. O seu Wong percebe que na lei brasileira, produtos de até 50 dólares são livres de imposto. Porque essa lei foi criada, não era para vender nada essa lei, essa lei foi criada para quem quisesse dar um presente para alguém no exterior. Por exemplo, imagina que você tem um parente lá na China, esse parente vê um notebook lá que você gosta, ele te manda como presente, ele compra ou vende para você mais barato, enfim. Para isso foi criada essa lei. Mas aí o senhor Wong, sabendo disso, ele começa a vender camisetas para brasileiros bem mais barato, digamos a 20, 25 reais no máximo, porque ele não tem que pagar os impostos que o senhor João paga aqui no Brasil. Como ele percebe que é um negócio lucrativo, ele começa a fazer mais vendas. Agora, se o produto passa dos 50 dólares, que é mais ou menos 250 reais, o que o senhor Wong faz? Ele emite 3 ou até 4 notas do mesmo produto, fracionada, só para não pagar o imposto. Então é claro que o produto que o senhor Wong vende vai ser bem mais em conta do que o produto que o senhor João vende aqui no Brasil. Então qualquer brasileiro que seja, que quiser comprar uma camiseta estampada, nesse exemplo hipotético, ele vai falar porra, para que eu vou pagar 50 reais ali no seu João, vou ter que ir lá na loja comprar, se eu posso pagar 25 do senhor Wong, compro pelo aplicativo e chego aqui na minha casa. Então vocês acham isso justo, pessoal? Não, porque o senhor Wong vai estar ganhando mais, ele vai lucrar mais, ele vai ter mais dinheiro para capital de giro, ele vai ter mais funcionários que também vão ganhar seus bons salários. Então toda aquela economiazinha ali vai crescendo. O seu João vai quebrar, ele não vai ter dinheiro para capital de giro, ele não vai conseguir manter os funcionários, vai chegar um ponto que a lojinha do seu João vai quebrar. Então em detrimento do seu João, o seu Wong ganha muito dinheiro, nosso dinheiro. Agora, esse exemplo hipotético que eu criei é de uma coisa pequena. Agora, isso acontece numa escala muito, muito maior, pessoal, que afeta toda a nossa indústria. Às vezes várias pessoas que produzem coisa aqui no Brasil, elas são obrigadas a vender pelo preço mínimo, que acaba se tornando mais caro que o preço de uma mercadoria igual da China, porque aqui a gente paga imposto. Os produtos que eles mandam através dessa liberdade de imposto de até 50 dólares, não. Então é uma competição injusta que vai afetando todo o nosso setor industrial. E tem essa malandragem por trás, às vezes de mandar mais de uma nota só para não ter que pagar o bendito imposto. Tem essa malandragem também por trás. Então a nossa indústria, pessoal, ela vai ficando cada vez mais fraca. O comércio também é afetado por isso. Os varejistas já estão quebrando por dois motivos. Primeiro, por causa disso. Porque é muito mais barato você comprar, às vezes, num aplicativo chinês, por exemplo, um celular, do que em umas casas Bahia. Então as pessoas estão gastando menos nos varejistas. Fora a taxa de juros, né, que o governo Bolsonaro conseguiu deixar o Brasil com a maior taxa de juros do planeta, 3,75. Agora que ela está caindo um pouco, mas ainda está alta. Então ninguém quer comprar mais no crédito. Então isso está quebrando também os varejistas. Vai gerando desemprego, tanto na indústria quanto no varejo, em detrimento da China, que vai ficando rica. Ah, Ronaldo, mas o Lula quer mais imposto, é mais dinheiro, é taxado, não sei o que. Não, pessoal, não, esquece isso. Todo país que cresce economicamente, ou pelo menos a maioria dos países, eles protegem suas economias. Setores da sua economia são protegidos. Essa semana mesmo o presidente Biden dos Estados Unidos, e não é um país comunista, é os Estados Unidos, da América, ele vai taxar em 100% os carros chineses, né, da Baidi, aqueles carros elétricos, para proteger a indústria nacional deles, que é a Tesla. Porque eles sabem que senão a China vai dar um cacete na Tesla, e no final a Tesla pode até quebrar. Então eles colocaram 100% de taxa nos carros chineses. Ah, Madinho, mas ele é de esquerda, que ele é do democrata, ele é comunista, Madinho. Donald Trump, o herói da direita, o herói da extrema-direita, o Donald Trump taxou a China numa grande guerra comercial, sobretaxando vários produtos, e o Trump chegou a sobretaxar o nosso aça aqui no Brasil, sabiam disso? Para proteger a indústria americana. O nome disso é protecionismo. É um país que quer proteger os setores do seu próprio povo para eles ganharem dinheiro, para eles prosperarem, para gerar emprego e riqueza. Um país não tem que trabalhar para gerar riqueza para outro país. Nós gostamos da China? Sim, gostamos. A China é nosso parceiro comercial há mais de 50 anos, e nosso principal parceiro comercial, graças à China que nós temos uma boa economia. Mas não é porque nós somos parceiros, que a gente também tem que deteriorar o setor da nossa economia, em detrimento deles. Que nem eu sempre digo aqui no canal, países têm interesses, não é amizade. Então, não é justo, por exemplo, vários setores da indústria do Brasil quebrar, porque a China consegue vender coisa mais barata. Além da mão de obra ser mais barata, os impostos, tudo mais, eles ainda têm essa isenção fiscal, não dá para a indústria brasileira competir. Nós estamos gerando emprego na China, não aqui no Brasil. Então, o brasileiro trabalha, o mês todo ganha seu salário suado, vai comprar coisa da China. E o Brasil vai perdendo com isso. Ah, Amadinho, mas de pobre, que quer fazer a comprinha, comprar essa camisetinha, seu vestidinho na Shopee, na Shen, e eu vi o que é em Kataguiri falando, Amadinho. Bom, na verdade, pessoal, a maioria das pessoas que compram nesse aplicativo, segundo o estudo, são classe média e classe média alta. Não é o pobrezinho que compra, o pobrezinho da favela, da periferia. A maioria são classe média e classe média alta. E outra, se o governo desse mais isenção para a indústria nacional, talvez eles pudessem comprar da nossa própria indústria a preços mais acessíveis. Isso é uma política que pode ser mudada. Agora, do jeito que está no momento, realmente é muito injusto. Bom, que nem eu falei para vocês no começo do vídeo, vocês podem concordar ou não com o governo que quer voltar a taxar compras, acabar com esse limite de 50 dólares, de isenção fiscal. Aí vai de vocês. Mas eu queria que vocês entendessem esse lado, que é um negócio que realmente acaba se tornando injusto para o Brasil, para a indústria nacional, até para o comércio brasileiro. Esse exemplo hipotético que eu dei acontece em larga escala. Então, milhares de brasileiros estão trabalhando para gerar emprego e riqueza na China. Vocês acham justo? Não seria melhor se eu gerasse emprego e riqueza aqui no Brasil? Não seria melhor se o seu João expandisse o negocinho dele, contratasse mais funcionários? Não seria melhor do que o senhor Wander que está lá na China? Sendo que a China já é uma grande potência, para quem não sabe, a China nem precisa disso. Então, pensem aí o que vocês acham, tá bom? Obrigado por ter assistido, comentem o que vocês acharam, deem like no vídeo, é muito importante. Ativem o bendito sininho também, que o YouTube está bugado, tá bom? Paz a todos.